Fala galera, tudo bom com vocês? Eu estou um pouco cansado Porque eu acabei de gravar duas horas de vídeo aqui Que foi o vídeo que saiu O vídeo que vai sair Hoje é a meio dia Duas horas e meia de vídeo, se prepare Mas hoje A gente vai reagir aqui a música do Enigma Do Rengoku Que eu fiquei Pelo fato de eu agora Estar gravando, né Todo fim de semana eu expirei, expirei Para ouvir essa música, nossa Eu estava muito gostado de ouvir essa música Eu pensava que a próxima ia ser do Inoski, mas foi do Rengoku E provavelmente Sei lá Hoje é domingo, sei lá Acho que hoje é noite que eu vou lançar uma música nova, talvez Vamos dar uma olhada aqui Como é que está isso aqui Muito atrasado, mas vamos nessa Vai ser uma música mais épica Isso que eu acho meio ruim que tipo Quando vão fazer Quando vão fazer música do Rengoku Sempre precisa fazer música do trem, né Porque a gente só teve basicamente isso de importante As vezes um pouquinho repetitivo Que que é isso, meu irmão? Por que que eu não esperava isso, meu irmão? Sejam bem-vindos ao trem infinito Tudo eu início quando me acionaram pra essa missão As mortes nesse trem com o tempo só almeandarão Então o Hashir é quem deve resolver isso E um cuidado onde é molho pode aparecer Por que é que no refrão ele vai dar aquele agudinho, meu irmão? Eu acho que ele nunca fez uma música nesse estilo assim Eu acho que ele nunca fez uma música nesse estilo assim Eu não sei se é mais esse estilo Eu não sei se é mais esse estilo Tá vendo uma pauzinha na bateria, boa Esse sempre foi meu sonho Nunca me tornaria um demônio Quanto de um dia envelhecer e morrer Tá quase lá, ponte pro refrão Um, três, quatro Quanto de um dia envelhecer mas ele muda como a única uma 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 não O que mais este tipo é fundamental? Fundo o que terá passado O que mais este tipo é normal que sua simples Eu não sei se é mais sexual Nós pensamos que ela não sai Mas nunca fui um lixo, eu senti sorriso, amor me suor Mas porque mesmo num sonho, o meu pai não consegui sentir orgulho Minha mãe me ensinou que minha força deve ser usada com sabedoria Então só virar se o demônio acorda na morte, o meu caralho Não me importo com nenhuma ferida, o diluto se elevar Eu tô com o volume baixo pra poder não pegar eco e microfone, mas não tô nem aí, vou aumentar esse troço Caraca, eu gritou Eu tenho algo a dizer pra você Então sigam suas vidas Com sua cabeça errada Mas você pode ver Eu fui alguém que conseguiu os proteger Não sinta tristeza por não mais me ver Eu estou de morrer, sendo o que eu queria ser Eu sei que eu deve me chamar Porque eu sou o Pilar da Chama Se eu nasci forte, eu estou morrendo de calor Eu sei que eu deve me chamar Porque eu sou o Pilar da Chama Eu nasci forte, então eu devo nos proteger Mesmo se eu é Ah não, que acabou Ah velho Você vê até o letra, voz, Mix Master Que música boa O negócio que eu parei pra pensar agora Foi Ah velho Foi o seguinte Eu não lembro quem foi que falou isso Foi algum canal que falou isso E teve uma galera no Flamentários que concordou Eu acho que foi Não foi missão musical Foi de uma galera que Foi de um cara que entende bastante de música Agora eu não lembro se foi missão musical O intervalo pro café Ou O Márcio Guerra Canto Mas tipo Foi alguém que entende bastante de música e tal Que falou o seguinte O Enigma né Ele consegue fazer bastante coisa Bastante coisa na música Ele faz instrumental Ele faz voz Mixa Masteriza Tudo assim Nas músicas Só que O que seria muito melhor É justamente se ele construísse uma equipe Pra fazer isso Sabe Alguém pra mixar Alguém pra masterizar e tal Porque aí Ele se focaria bem mais Sei lá Em fazer o instrumental Ele se focaria bem mais Em fazer a voz do negócio O que deixaria ele muito melhor O cara É um caso Eu comentava Até o teu exemplo do Do Kamaitachi né Que se não me engano Ele fazia tudo Tudo também E aí quando ele separou Os esforços da equipe Aí ficou melhor ainda As buscas né Eu acho que realmente Se ele fizer isso Dá uma Vai dar uma Boa melhorada E o Enigma agora Tá no nível que realmente Consegue fazer isso Mesmo sabe Nem sei ele contratar mesmo A galera Pra poder fazer Fazer esse negócio Se ele conseguir fazer isso Vai ficar As músicas que já estão ótimas Vão ficar mais incríveis ainda Enfim Espero que você tenha gostado Dessa música Eu tô meio atrasado Pra música mesmo Mas não tem problema Eu já me acostumei Que eu não vou Não vou conseguir gravar As coisas na A tempo assim De sair e tal né Mas espero que você tenha gostado Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal O Enigma também Que o cara faz umas músicas bravas E é isso aí Falou